Um homem ferido em um acidente de trânsito. Marcos Pinho teve uma fratura na perna. Ele pilotava esta moto na avenida Aderson Alves Ferreira quando colidiu em um carro que invadiu a preferencial. A causa do acidente ainda foi discutida por populares no local. Eu vinha na frente do rapaz, quando eu dobrei aqui a avenida, aí o carro vinha vindo, né? Eu passei pelo carro, o carro entrou. Quando ele entrou, aí ele pegou o rapaz. Mas tinha um caminhão baú parado aqui e três carros pequenos aqui na avenida. Aí tem aquela placa lá também, que é um erro, né? Aquela placa bem na esquina. Então é uma placa muito larga e aí não tem como o motorista ver a visualização da avenida. Uma equipe da polícia militar esteve também no local, interditando a via e controlando o tráfego. Inclusive, um mês passado aconteceu um acidente nessas mediações aqui. É um local que acontece muitos acidentes. E a pessoa requer muito cuidado, mas as pessoas, muitas vezes, né? Devido à rotina do dia a dia, estressante, vem e acontece o que aconteceu, né? Mas aí requer o quê? Cuidado das pessoas do lado do motorista, né? No caso aí, acredito eu que não teve muito dano não, né?